Oi pessoal! Gente, o vídeo de hoje não vai ser rotina, jantinha, almoço nem nada do tipo. Hoje eu vim fazer um tour pela minha cozinha. Então vamos lá pessoal! Vou começar mostrando aqui esse meu nicho, né? Gente, aqui eu guardo todos os meus temperos, ó, estão vendo aqui os meus temperos, olha, aqui. E aqui embaixo não tem nada, gente. Aqui, olha, eu não coloco nada. Aí aqui, gente, como eu não tenho geladeira, tipo assim, que nem essa daqui, assim, eu poderia usar. Só que ela arrasta no chão essa daqui. Então esse daqui é o meu congelador, gente. Isso daqui é a caixa de leite que eu tava fazendo leite, tá bom? Mas, olha, gente, esse daqui é o congelador. Olha aqui em cima até a parte de baixo também. Aqui. Aqui, gente, é a minha despensa, olha, que tem frutinha. Tem algumas das minhas coisinhas que eu faço quando faço almoço, jantinha, café da manhã. Tem minhas tintas, balones cal, tem creme e água, tem outras coisinhas também. E essa daqui é a minha despensa. Tem um reloginho ali em cima. Mas essa daqui é a minha despensa. Esse daqui é o meu armário de coisas, tipo, de cozinha para as nossas coisas. Que é a minha parte favorita, gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tipo, mais detalhado daqui. Porque eu não vou mostrar tudo detalhado. Mas, olha, tem todas as minhas coisinhas que eu uso. E eu adoro esse armário porque ele é de vidro. E dá pra ver as coisinhas que tem ali dentro. Pessoal, essa daqui é a minha geladeira. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tenho uma geladeirinha de brinquedo, mas eu tô pensando se eu vou colocar ela aqui ou não. Tá bom? Aí é que vocês já sabem, né, o que vocês têm nos vídeos. Aí aqui é uma mesinha, gente, que isso daqui eu tava brincando de cooktop. Aí talvez eu transforme em um cooktop isso daqui, gente. Olha que é um apoio pra TV, prazinha pra TV. Olha, o que vocês acham? Aí tem essa minha mesinha aqui, que de vez em quando eu uso. Aí, gente, tem essa estante aqui. Acho que é a estante que fala, né? Que aí, ontem eu deixei o meu fogãozinho aqui porque eu tava usando só a mesinha. Aí tem várias coisinhas. Meu negócio ali de fazer café, suco, essas coisas. Aí aqui é onde eu gravo os vídeos de receita, essas coisas, gente. Isso daqui é uma tábua de madeira, olha, que eu coloquei. Isso daqui, gente, são cestas de plástico, sabe? De feira. Eu empilhei aqui, ó, que em casa tinha. E eu fiz aqui, gente. Aqui, o meu banquinho e a lelezinha aqui, gente. E foi isso, pessoal. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau! Tchau!